O Parque Astronômico Albert Einstein será inaugurado amanhã fazendo parte das comemorações de aniversário de colonização da cidade de Criciúma. 143 anos. Aqui no Morro Sequinel, nós acompanhamos na tarde de hoje os funcionários trabalhando nos últimos preparativos para este grande evento que vai marcar essa grande festa aqui na cidade de Criciúma. Tudo vai começar por volta de 8 horas da manhã onde haverá missa na Catedral, na Praça Nereu Ramos. Depois da missa, às 9 horas, o corte do bolo. Às 10h30, aí sim, a inauguração desse local onde nós estamos agora que é o Parque Astronômico Albert Einstein. Haverá uma visita guiada. Este parque, ele foi criado com o objetivo para que o estudo seja realizado aqui por escolas, por pessoas também físicas, enfim. Todo mundo que tem alguma curiosidade a respeito do universo porque aqui, inclusive, há alguns locais onde a gente observa nas imagens do Nilson Carioca como, por exemplo, aqui, o sistema planetário que está em exposição como facilidade para você identificar esse momento aqui. Parque Astronômico Albert Einstein será, portanto, inaugurado amanhã. Isso por volta de 10h30 da manhã, da manhã de amanhã, sexta-feira, dia 6, aniversário da cidade de Criciúma. Aqui onde eu estou, um local que é um relógio, existe aqui um relógio, certo? E aqui, a respeito da noite das estrelas, homenagem aos alunos destaque da Secretaria Municipal de Educação. Tudo foi pensado e tudo voltado para esta questão de planetário, a questão do universo. Logo também, às 18h, haverá a inauguração do binário no bairro de São Luís. Esse trabalho que está sendo realizado ali na Santos Dumont e também parte da Luz Rosso, certo? O binário do São Luís, que será inaugurado amanhã a partir das 18h. E a grande festa encerra às 20h, no Parque das Nações, no bairro Próspera, onde haverá shows com artistas da região. Na segunda-feira, você terá toda essa cobertura dentro do programa Linha Verdade e mais detalhes também no nosso RTV Sul Notícias.